Você perdoa para dar tchau, para dizer siga o seu caminho, vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue o seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber dizer, eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso, tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar, só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo.